Olá meus amigos, minha amiga do Tik Tok, eu sou o Nelson Caminhoneiro, muito bom dia, boa tarde já, boa tarde para você. Eu quero dizer a vocês que foi uma catástrofe para o nosso país a vitória do Bolsonaro. Bolsonaro ter ganhado a presidente da república, trouxe a fome, a miséria, a pobreza no país. Mas uma coisa foi descoberta, através da eleição, da vitória dele, a gente descobriu quem são os pastores, fazedores de milagres no país. Quem são esses caras? Está provado aí, dois já estão na prisão. Um deles, esse Gilmar Santos aí, pregava em grandes eventos, pulava para cima, fazia o povo vibrar, fazia o povo, munça até caía no chão. Mas está aí, a prova está aí. Caras que estavam fazendo coisas erradas no MEC, a polícia federal não brinca não, a polícia federal ainda, graças a Deus que nós temos a polícia federal, ainda tem muito pessoal da polícia federal que trabalha honestamente e vai colocar muito bandido aí atrás das grados, pode ter certeza. Pode ter certeza aí, meus amigos, porque está só começando, agora vai puxar o fio da linhada, vai aparecer muitos aí ainda. Positivo? Então, meu amigo, minha amiga, você não deixe de amar a Deus, ame a Deus mesmo. Mas para você amar a Deus, não precisa você andar atrás desses canalhas, desses pastores enganadores, desses caras que usam o nome de Deus para ganhar dinheiro, para andar de jato, para andar aí comendo os melhores restaurantes, para andar com a sua conta bancária grossa, enquanto o povo que fica ajudando, fica na miséria. Pessoas que não tem nada, tem gente que trabalha por dia, vai lá e tem que tirar 10% para dar para esses caras. Isso sim que é uma grande covardia, isso é uma corrupção. O Ministério Público tem que cair em cima desses caras, tem que apurar isso. Ah, mas é uma igreja, não tem negócio não. Não, Deus, ele ama o povo, ele ama você, meu amigo, que ama ele, não está atrás de caras que ficam aí, não, comprando, vendendo cabo de vassoura, vendendo pano, vendendo tudo que é coisa aí, dizendo em nome de Deus e só enchendo o bolso. Deus não faz isso, não. Jesus, ele é amor, ele te ama. Não precisa você dar o que você tem para pastor, para você ser abençoado, não. Basta você acreditar no Deus poderoso e crer que Jesus é o filho do Deus vivo. Só isso. Não precisa ser danado para esses caras, não. Manda esses caras trabalhar, essa cambada de ordinário que está destruindo o país aí, acabando com a fé do povo e jogando o povo aí, ó, numa lona, numa vergonha. Muitas igrejas boas estão passando vergonha por causa desses canalhas. Muitas igrejas boas estão passando vergonha por causa desses caras.